Então, que um belo dia acontecem várias coisas e um menino popular de escola, rico, bonito, cheiroso, educado... Não sei se é cheiroso... Anionion! Olá! Oi, gente! Eu sou a Kira Kioca e bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Corain. Hoje, a gente vai falar de um dos dramas mais inspirados de 2020. True Beauty estreia na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, e já está deixando a internet fervorosa de ansiedade. Antes de começar rapidinho, vou pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal para eu poder trazer mais desses conteúdos aqui de drama e webtoon para vocês. True Beauty é uma das webtoons mais populares da atualidade e se tornou fé entre jovens na Coreia do Sul por diversos motivos. A webtoon começou a ser serializada em 2018 e hoje já acumula mais de 4 bilhões de views no mundo inteiro. A história tem bem aquela pegada de comédia romântica adolescente, assim, dos filmes que a gente já está acostumado a ver, mas ela tem um twist bem interessante. Ela fala sobre In Joo Kyung, que é uma menina comum do ensino médio e relativamente considerada feia. A vida dela muda depois que ela aprende a se maquiar no YouTube e ela acaba se tornando uma deusa na escola e famosona no Instagram. Acontece que por trás dessa pompa toda, ela é uma adolescente comum do ensino médio e ela é bastante insegura com a aparência. Então, tirando a família dela, que mora com ela, ninguém mais conhece o rosto da Joo Kyung sem maquiagem. Então, que é um belo dia, acontece várias coisas e um menino popular da escola, rico, bonito, cheiroso, educado... Não sei se é cheiroso... Acaba reconhecendo a Joo Kyung sem maquiagem. O nome dele é Soho e ele é bem aquele meio ali de tsundere, sabe? Ele tem o passado sombrio, ele é bem quieto na dele e apesar de todo mundo babar ovo por ele, ele não liga muito, sabe? E ele é um menino super educado, fofo e que não se importa com as aparências. E pra completar o nosso triângulo amoroso, a gente tem o Han So Jun, que é um menino bem bonitão, com cara de movado, mas que a gente vai descobrir que é uma pessoa bem atenciosa e bacana. E a partir daí a história começa a desenvolver com os três se conhecendo, um sendo crush do outro, os principais enfrentando vilões do relacionamento deles. Eu não vou dar muito spoiler pra que você possa ler a webtoon e assistir o drama, assim, bem ansiosamente, bem querendo saber o que vai acontecer. Apesar de parecer rasa, a história navega entre aqueles sentimentos que a gente tem na adolescência, que no meu caso já faz tempo, mas no sentido de romance, de futuro, o que vai fazer depois que se formar, e se puder só com a aparência, esse tipo de coisa que acho que toda adolescente já passou. O bacana dessa Toon é que ela é extremamente atual, então conta toda essa parte de blogueirinhas do Instagram, idols de K-pop, trainees, na vida de trainee de K-pop, maquiagem que tá na moda, roupa que tá na moda. Então, as mesmas coisas que as pessoas que estão lendo a webtoon usam e ouvem, os personagens da webtoon também fazem isso. Então eu acho que cria esse sentimento de proximidade entre o leitor e os personagens da Toon. É legal que ele também aborda a pressão estética que os jovens sofrem na Coreia do Sul, pra ter a pele perfeita, a maquiagem ideal e ser bonito, enfim. Ele caminha pra aquele tipo de história, onde a personagem vai descobrir que a verdadeira beleza não é apenas um padrão estético. E aí que vem o nome da webtoon, True Beauty. Além do que, que o traço da autora é muito bonito, a arte é perfeita. Então você fica com um crush nos personagens 2D mesmo. Assim, relevo, né? Ai, que delícia. Santê, salu, monamu e pau no sul. Outra coisa que fez True Beauty e chama muita atenção online é que a autora, a Yaungin, é muito bonita. Ela é bem aquele padrão coreano de beleza. Então os internatos ficaram todos fervorosos, assim, porque ela é super bonita. E ela chama muita atenção, porque ela se parece demais com a personagem principal. Se você ver o Instagram dela, tem várias fotos, várias roupas que a personagem principal também usa no webtoon. Então o pessoal ficou muito interessado. E alguns fãs até pediram que a Yaungin fosse a própria Joongi no drama. Imagina que teve sorte, assim, Inception. E a Sato fez tanto sucesso que eles têm até uma parceria com a Etude House, com uma marca de maquiagens que a personagem usa na Webtoon pra ficar bonitona. Eles estão vendendo pra que os jovens fãs da Webtoon também possam ter a mesma maquiagem que ela usa. O que eu achei muito inteligente. Como todo quadrinho que é popular, sempre rola aquela polêmica em relação aos atores que vão interpretar os personagens no live action. E com True Beauty não foi diferente. Tinha várias petições e vários movimentos online pra que certas pessoas interpretassem alguns personagens. Entre eles, os mais cotados era que a Jisoo do Blackpink interpretasse a Joongi, que é a principal. E com o Hyun Bin interpretasse o Seo Joon, que é o second male lead. E eles são realmente muito parecidos. Apesar de eu concordar com os internautas e achar que eles são bastante parecidos, eu achei que o elenco deu super certo. Ficou quase 100% em sincronia com a aparência dos personagens na Webtoon. Nós temos a atriz Moon Ga Young, como Im Joo Kyung. Chao Nu, como Lee Soo Ho. Hwang In Yeop, como Han Seo Joon. E Park Yoo Na, como Kang Soo Jin, que acaba meio que se tornando a rival da nossa protagonista. Eu achei que eles ficavam bastante parecidos, não é? A direção fica por conta de Kim Sang Hyog, que também foi o diretor do drama Extraordinary You. Inclusive, eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho, porque Extraordinary You e True Beauty tem algumas semelhanças. As duas foram Webtoons, são Webtoons. E gira em torno de um triângulo amoroso entre os bonitões da escola e a garota mais comum. Então eu acho que vai combinar bem, que ele vai mandar muito bem na direção desse drama também. Eu confesso que eu acompanhava bastante a Webtoon, mas depois de um certo acontecimento eu meio que parei. Porque eu achei que a trama já não tava desenvolvendo de um jeito bacana. E esse trângulo amoroso, se vai e volta, não me agradou muito. Então eu parei de ver. Mas eu confesso que é muito divertido, tem bastante coisa que você se identifica. E é bem levinho pra acompanhar. A trama ainda não foi finalizada, então eu tô bem curiosa pra saber como vai ser esse desenvolvimento do drama. Porque na Webtoon a gente vê a Gyong meio que amadurecendo. Ela dá o primeiro beijo, ela sai de seu beijo, ela se forma. Ela começa a descobrir quais habilidades que ela tem, o que ela quer fazer no futuro. E eu gosto bastante dessa coisa de evolução do personagem através do tempo. Ela tá em casa um namoro, que eu não vou falar com quem. Que dividiu bastante os fãs da Webtoon entre o Tim Sojun e o Tim Soho. Então eu achei bem bacana esse desenvolvimento diferente que aconteceu. Então de certa forma eu quero saber até que ponto da história o drama vai nos levar. E como vai ser passado nessa parte do live action. Eu sempre fico bastante ansiosa e curiosa. Eu gosto bastante de live actions, inclusive. Você pode acompanhar o Webtoon gratuitamente pelo aplicativo Webtoon. E o drama estará no próximo dia 9 pela TVM com distribuição global pelo aplicativo Viki. E você? Você já leu essa Webtoon? O que você achou dos atores? O que você espera desse live action para os seus programas? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E aproveitando que a nova está chegando, eu queria pedir um presente pra vocês. Que é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Esse vai ser o meu presente de Natal de vocês pra mim. Então se vocês puderem ajudar a apoiar o nosso trabalho, eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. Segue a gente também nas redes sociais. Segue eu, segue a Naila, segue a Coreinha. A gente vai estar esperando vocês lá. E muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!